Diarreia, quantas vezes? A gente já coloquei aqui, toma algum remédio, vejam, qual o sinal para remédio? Na boca, sinal de remédio, com a mão em L e O, remédio. Acontece que, se o remédio for injetável, aí quando você olha a vacina, agora é só isso aqui, mas isso aqui pode ser uma injeção, um remédio injetável, e não necessariamente a vacina. Então, está uma confusão violenta que precisa ser modificado, e tem que modificar mesmo. Então, esse é o sinal de remédio, mas se o remédio for injetável, mas não é injetável no braço, é injetável na bunda. Então, bunda, tu, injetar. A bunda apresenta aqui, ó, injetar. Você vai injetar nela. Mas não é na bunda, na barriga. Vai chegar aqui e na barriga. Não na barriga, é na perna. Muitas vezes, precisa fazer na perna. Então, pega a perna aqui de lado, você vai colocar, injetar. O que, Tereza? Comprimido. Bem, veja, Tereza, se você bota o remédio, se você bota aqui o comprimido, que é o comprimido injetado aqui, fica uma confusão. Entendeu? Então, a gente vai precisar, vai precisar mudar o nome de remédio, sinal de remédio. O sinal de remédio... que tem várias formas de administração, é que vai precisar. Urina com sangue, hematúria. Está logo aqui também. Urina com sangue, hematúria. Estão procurando na internet. Tosse seca, seca até... Depois eu vejo isso. Agora, agora, já começou. Agora, já começou. Detalha, peraí. Toma algum remédio. Se toma algum remédio... Como é que eu vou perguntar ao paciente se ele toma algum remédio? Você está doente? Primeira coisa que eu quero perguntar. Não, saúde. Ele vai dizer assim. Saúde. Muitas vezes não faz, como os ouvintes também não fazem. Outro nome para fezes com sangue na torreia. Esse é para sangue vivo. Você tem alergia a alguma medicação? Alergia, eu vou ter lá embaixo. Melena, que foi colocada. Às vezes é negressiva. Esse detalhezinho eu vou colocando, porque senão eu não vou sair dessa parte, não. Qual que é o sangue? Pronto. Vão juntando essas informações aí. Doutor Niel, o senhor é o monitor de tudo. Junta tudinho e depois manda para o e-mail. Senão daqui a gente não sai. Eu estou vendo que agora vai ter que fazer o curso todinho de saúde. Sim, senhor. Ah, sim. Assim agora melhorou. Assuma o seu papel. Bem, e não aumente mais não, viu? Se eu cava de pera. O remédio. Quando eu tomo, se tomo algum remédio. Primeiro eu vou perguntar se está doente. Está doente? Aí ele vai dizer, não. Remédio. Tem, ó, tem. Preste atenção. O sinal de remédio já é o tomar. É uma ação de tomar. Que seja comprimido ou drag. Só aí já modifica. Deu para entender essa situação, né? Então, isso aqui já complicou. Então, como é que eu vou dizer se ele toma o remédio, se o próprio remédio, a ação é tomar? Eu só quero mostrar para vocês o quanto é difícil o nosso desafio para ele tornar-se autônomo e independente. Porque este verbo já é o verbo de remédio, que independente se vai ser comprimido ou drag, já é um furo. E ainda já é o fato de tomar. Como é que eu vou construir uma frase perguntando se ele toma remédio? Se o remédio já é o ato de tomar. Então, eu tenho que perguntar. Remédio tem? Tem em casa. Vê. Vê a caixa. Traga. Perceberam aqui? Vê a caixa. Traga. Quando chegar... Ainda tem um xarope que coloca na colher e toma. Ainda tem isso. Quando chegar, vai dizer por que isso aqui. Aí ele vai dizer que o coração aumenta ou baixa. Aí ele vai dizer que é por que isso, por que aquilo. Então, ele vai colocar. E ele vai mostrar com o receituário. Mas essa construção, você tem que ter noção da história dele. E geralmente vem com alguém ouvinte e você vai pegando para poder ir construindo. Qual a hora do dia que toma ou qual a hora do dia de que eu coloquei aí, mas qual a hora do dia? Qual a hora? Se fica doente, ficou doente, que hora? Ou então, o remédio que você toma que horas? A dor, se foi hoje, que horas que começou, coisas desse tipo. Então, a hora. Qual a hora do dia? A hora. É isso aqui. É resumido a isso. Médico, atendimento. Então, o médico. O médico é o médico, é o profissional. Como é que eu vou dizer que o médico está em atendimento? Em atendimento. Então, ele vai estar trabalhando. Então, o médico está trabalhando num lugar lá, na sala. Na sala, veja, sala do médico. Médico de atendimento, sala do médico. Sala do médico. Sala da enfermagem. Sala da secretária. Esse dedo aqui, preste atenção, viu, tá? Ó, paralelo ao solo, sala. Sala do psicólogo. Exatamente. Sala de exame. Exame. Então, sala de raio-x. RX de raio-x. Ou a sala de, ó. Curativo, ou aqui que foi gesso. Exatamente. Deu para entender? Foi? Curativo. Então, você vai... Por quê? Porque você vai enfaixar, no final das contas. Você vai enfaixar. Ou vai desenfaixar, limpar, enfaixar de novo. Professor. É importante ressaltar que curativo não é somente quando você enfaixa. A limpeza em si já é considerada um curativo. Então, é bom a gente ministificar isso aí. Eu? Prepare seu slide, meu amor, e traga para mim. Porque eu acabei de dizer. Eu tiro, limpo e fecho. Veja o movimento que eu fiz. Eu tiro, ó. Veja o movimento. Eu fiz tiro, limpo e fecho. Movimento de tirar e movimento de colocar. Aqui vai ser a fita colocando. Deu para entender bem isso aqui, não deu? Eu estou tirando, ó. Estou tirando. Lixo. Joga. E aí, o material, inclusive, contaminado. Tem isso também, material contaminado. E limpa de uma jeito. E depois enfaixa de novo. Te vira, pode preparar. Estou agradecendo, viu? Que bom que você disse que ia preparar. Vamos lá. Médio de alimento, médio de receita. Sudo usa muito. Médico papel. Médico papel. Mas o que é esse médico papel? Pode ser o receituário. Pode ser um laudo. Pode ser um atestado médico. Tudo o médico papel. Então, como vai ser feita a diferença do que é um laudo, do que é um atestado médico, do que é um receituário? Então, a gente pode acrescentar, por exemplo, médico papel, remédio. Vai ser o receituário? Mas o que é que o atestado vai representar? Ou encaminhamento. E tinha, ainda tem isso? O médico papel. Receita. Atestado. Encaminhamento. Receita, atestado. Laudo. O surdo precisa muito do laudo. O que é que vai ser feito? Esse papel aqui está com quatro coisas. Vai precisar tirar um slide, só com o receituário, outro com o laudo, para explicar o que é, o que é o laudo, a palavra laudo, o que é laudo. em que é uma solicitação de exames, em que é o laudo, exames. Não me lembro do que foi que tinha escrito no outro. Ela já está aqui, eu já coloquei aqui. Médico laudo testado, médico médico, paciente prontuário. Pronto. Laudo de exames. Pronto, é laudo. paciente prontuário. O que é que é o paciente prontuário? O prontuário do paciente. O que é que é? Então, o prontuário é o protocolo, é o cadastro do paciente, é a pasta do paciente, onde tem todas as informações dele. O sinal de processo é esse, mas também o sinal de pasta, também. Isso aqui, olha. E se você parar direitinho, antigamente, todo o prontuário era uma pasta. Ainda hoje, ainda tem muita coisa do prontuário de pasta. Mas, hoje em dia, também está o computador. Mas não deixa de estar dentro do arquivo, uma pasta. Então, este aqui, é o sinal. Agora, e o sinal do paciente? Então, a pessoa que está lá, o médico olhar, a pessoa está aqui, e o médico vai olhar. Então, este aqui é o paciente, este aqui é o médico. É isso? Esta construção precisa ser melhor trabalhada. até mesmo o termo paciente, que já foi, está entrando em um certo desuso, ou se referir ao que está esperando. Se usa mais o cliente ou o usuário, atualmente, atualmente. Médico atestado, médico de plantão, médico de plantão, o paciente barra uso usuário, como foi o nome que você deu? Paciente, usuário, depois vem, cliente. É, só que cliente e acompanhante. Só que essa história do cliente, ela está muito mais preocupante, porque envolve a questão clínica particular, privada. no serviço público, ele é usuário, ele é, ele não é cliente. Não sei se eu estou errado, equivocado na minha colocação, mas no serviço público, ele não é um cliente. Ele é um usuário, ele é paciente, ele é, não sei, teria que ver direitinho quase os tempos que estão usando. Então, prontuário, pasta, pasta, processo. por conta das letras, transar, transar, isso aí aconteceu, vamos ver. Transar. É um sinal, tá? Aqui, isso aqui é o sinal de virgem. Aqui é o sinal de virgem. Então, quando eu faço isso, está transando. Pronto, exatamente isso. Tem outros sinais, mas esse aqui é o mais comum que se conhece. Então, quando você transa todo dia, ou você transa dia sim, dia não? Então, para poder você saber como é a situação da vida, da atividade sexual da pessoa. Transar, inclusive, além da vida sexual, para saber se tem perigo de gravidez. Transar com perigo de gravidez. Gente, primeiro, eu preciso conversar com vocês porque é uma questão de corpo. surdo é corpo, é visível. Então, para ter perigo de gravidez, tem que ter ejaculação. esse aqui é o sinal, o pênis está aqui, eu represento agora no meu dedo, prestem atenção ao movimento que eu vou fazer, e a boca. jogando para fora. Isto é o sinal para ejaculação. na hora que eu for perguntar se tem perigo de gravidez, eu tenho que fazer a questão de quê? Está entendido aqui? No caso, aqui, porque não é vagina. Então, ela vai dizer sim. Ela vai dizer que sim, tem perigo de gravidez. De gravidez. Menstruação. Menstruação. Fechado aqui, nessa região, que aqui é vagina, então aqui, e abre. menstruação ciclomestrual. O ciclomestrual, ele é mês a mês, né? Então, a menstruação, mês, 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 e aí, todo, 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 mês, 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 tem ou não tem? Mês um, mês dois, mês três. Então, como é que vai ser, por exemplo, quantos meses que não tem? Repara. Mês, três meses que não tem. Não está três meses sem menstruar. Não tem. Ter, não ter. Ó, configuração em L. Profe, conhece sinal de vagina na testa, é certo? Tem na testa e tem aqui. eu passei a usar todos aqui para poder a gente equilibrar a área da genitália. Tem lugares que usa aqui ainda, que desceu para cá. ter e não ter. Ter e não ter. Então, se tem, aí no caso, menstruação, tem. Ou então, menstruação, não tem. Mês, isso aqui é sinal de mês. Aqui é semana, ou sete correndo, ou sete correndo, mas aqui é o sinal de mês. Mês, ó, três que não tem. Há dois que não tem. Então, você já vai ter ideia para poder fazer os exames necessários. Não adianta perguntar à surda se está a menstruação atrasada, porque essa questão de atrasado não tem esse registro. Tem um registro se tem menstruação ou não tem menstruação. Isso aí, ela tem. mas atrasado, não. Normalmente, as mulheres fazem esse controle para saber se está atrasado, se está no período certo, não. A surda não tem esse controle. Contraceptiva está lá. É, veja. Eu tinha colocado na outra de anticoncepcional. Eu vou botar contraceptiva, aí aqui eu vou colocar comprimido, vou colocar injeção, vou colocar o DIU, vou fazer planejamento familiar. para o Natal. O quanto está certo? Reservativo, seria interessante fazer um portfólio sobre planejamento familiar, autonomia sexual. Pois é, você que deu essa ideia, monta o slide, vamos construir juntos até a gente trazer para cá. Eu potei o DIU ali, tranquilo. Qual é o sinal de preservativo? Vamos começar. Contraceptivo, está certo? Diafragma. preservativo, DIU. Pelo dia seguinte, fica lá em cima, comprimido. vasectomia, para a gente olhar, vasectomia. Vasectomia, por favor, ficaram lá. Preservativo já está lá, lá que é a dura. Então, vasectomia, laqueadura, preservativo ou barra, camisinha. Pronto. Diafragma, além do músculo e a respiração, é um método contraceptivo. Diafragma que é aplicado, certo? Então, vamos lá. Contraceptivos é o geral. então você não tem, você não tem um nome específico para contraceptivo, do jeito que não tem para cereais. Tem para o arroz, tem para o feijão, tem para, né? Então, você usa o nome dos produtos. Para especificamente contraceptivos, não. Mas aí você vai usar o quê? Para engravidar, não pode. Então, como? Engravidar, poder não. Poder não. Como? Como não pode? Então, engravidar não pode. Como? Ou, fazer o quê? Fazer o quê? e a gente vai ter um comprimido, só que tem um detalhe. Alguns param a menstruação, como a injeção, e outros alteram a questão hormonal para não engravidar. E outros, tudo normal, mas impede a fecundação, como o caso do Dio. Então, a gente aqui tem várias situações. Como é que vai explicar isso? Simples. Prepare o PowerPoint, monte a estrutura detalhadamente com as imagens de cada um dos equipamentos, de cada um dos produtos, de como funciona cada um deles, se na alteração hormonal, na alteração física, de controle, ou como for, para poder a gente explicar. A neto caiu, voltou agora. Pronto. É, o Dio, todo o Dio, ele é hormonal, né? Ele libera química, quimicamente, para poder fazer a, a não, não permitir a fecundação. Não é assim? Eu que sim. Pelo dia seguinte, então, aí vai, pronto, então, esse contraceptivo está aqui, que eu vou explicar, exato, existe o de cobre, pronto, exato. O diafragma, eu não me, o diafragma é aquele, não, é o preservativo feminino, pré-natal, pré-natal, veja, o pré-natal não era nem para estar aí, o pré-natal já é a questão da mulher e da grávida. Não é nem para estar aí. O pré-natal, como é que é? Está grávida? O médico precisa. Todo dia, não. Mês, 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 um, mês, dois, mês, 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 seis, mês, sete, mês, oito, e o mês nove, aí nasce. Vem nascer, então, pré-natal não é para estar aí, porque pré-natal já é outra ação. Sinal de preservativo Vejam bem, aqui Pega os dois chifrudos Coloca um em cima do outro E é esse o sinal de preservativo Oba Tereza, por favor, fazendo 90 graus com a mão Aqui Pronto, então eu vou Está me ouvindo? Está vindo? Pronto, então vamos lá Eu vou descrever para você fazer As duas mãos chifrudo Pronto Agora você pega a sua mão esquerda E coloque no sentido do ombro direito Pronto E a sua mão direita para cima Pronto, agora encosta as duas juntas Encoste, encostando mesmo Sim, vai mais, vai mais, vai mais Pronto, 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 pronto É isso aí Aí forma um quadrado Como poderia explicar a aplicação de preservativo Feminino e masculino Do jeito que faz para o ouvinte igualzinho Você vai colocar o pênis, você vai fazer a ereção Você vai fazer, ó, e vai igual, igual, igual Porque é visível A aplicação é visível Para o feminino aí é diferente Você vai colocar Você vai pegar Ela tem aquele rebordo externo e tem o interno Então você vai Você vai empurrar para poder ficar aqui por fora A parte externa e a parte... É do jeito que se faz A apresentação No mostuário, como usa, inclusive, o feminino É muito claro, bem detalhadamente, o desenho Então a gente vai usar exatamente igual Não muda nada não Só tem que ter a explicar Do jeito que está explicado lá O cuidado para não sair do lugar Ponto um Outro cuidado É a questão de não ter contato com o órgão Sem o preservativo na região itália Para não ter perigo de engravidar E assim, tá bom Lá que é a dura, né? Lá com a dura, não Esse português, ainda bem que eu vi Lá que é a dura Então a lá que é a dura A lá que é a dura é uma cirurgia, né, gente? Que pode ser por umbigo E pode ser abrindo o abdômen Não tem essas duas coisas Tem uma terceira Fazendo... É pelo umbigo, você faz com microscopia Pronto Então a lá que é a dura Tem que fazer o quê? Cirurgia O óvulo Então, tum, tum Corta os dois Acabou-se Vai precisar arrancar Corta, corta e arranca Arrancar Quando você fizer isso Você arrancou Entendido bem? Se vai ser o útero Se vai ser o ovário Corta, ó Corta, corta Cortou os dois Aí engravidar? Nunca Olha aqui de novo N U N C A N de novo U N C A Como é datilologia Empréstimo linguístico Da palavra da língua portuguesa Você faz rápido Nunca Balança o N N e N Fecha em A N e N Fecha em A N e N A Pronto, Tereza Fez certinho Já vou poder trabalhar Consegue, Tereza Nunca Gravidar Diafragma Anticoncepto Gravidar Gravidar Poder não Engravidar Engravidar nunca Laqueadura Laqueadura Tem que ficar junto Do lado Laqueadura Engravidar Nunca Pronto Saindo dessas situações Aqui a gente vai Deixa eu ver a pequenininha Que tem a outra 145 Doença medicamente Vamos em cima Vamos Entrar nessa Nesse desafio Aqui Situações Final de aborto A gente já fez Em situações Eu coloquei assim Mas eu estou vendo Que de repente Vai precisar Separar Questões De Doenças Alimentação Não sei Vamos Vamos ver Para exames Já sei Tem que fazer Então eu vou botar aqui O exame Para depois fazer Exames Esse aqui Tem que fazer Então Sinal de aborto Eu já trabalhei com vocês Sinal de aborto Não foi com a mão em S Dessa região Dessa região aqui E aí empurra Com a cara De expressão facial Como está tudo em Óleo alfabético Então vai ficar Diferente Açúcar Então é o açúcar Só que aí vem Só que aí vem um problema Um problema gravíssimo Que diabetes É açúcar No sangue A gente diz Açúcar no sangue Mas a gente sabe Que não tem nenhum grão De açúcar dentro do sangue É a questão da glicose Diabetes Então a gente precisa Construir essa percepção Em cima de glicose De triglicerídeos De adipose Células adiposas Células adiposas Além de triglicerídeos Vem a questão do Colesterol 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 Não tem sinal Para essas coisas Então a gente vai ter O que representa isso Entre triglicerídeos Colesterol Anemia já é um resultado Não é, Amado? Já vem a doença Aí também, né? Então a A Anemia 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 Como é Anotar Porque vai ter que ser Construído em datilologia Agonia Como é que o surdo vai Puxo Puxo Edema Inchaço Humor Olha Entender um elemento Já estou carregando mais Vamos ver Como é que a gente vai trabalhar A uma agonia Como é que a pessoa Vai chegar dizendo Que está agoniada Quem vai chutar a bola? Cadê a fé cênica? Aí começa a fazer Essa sensação De agonia De mal-estado E se for uma sensação De roupa Aí arranca a roupa O que for Tem que Se tiver mais alguém No SAMU Que vamos parar O material E o tipo de abordagem Na hora do Passa a história Por escrito Entrega lá Para o doutor Que ele vai fazer A triagem Para mim Então Para um paciente Dizer que está Com agonia Ele vai estar Expressando O sentimento Ele vai estar No corpo É visível Tá bom? Então é Visível Pus Edema Inchaço E tumor O pus Vai estar Aqui Aperta aqui Aí vem Amarelo Ou então Vem vermelho Ou então Vem verde Vai dar acordo Na situação Entendido? Então se está aqui Saindo De onde estiver saindo Vai mostrar E vai Vermelho Amarelo A cor É que vai ser Apresentada Então por isso Que é muito Importante Para vocês Profissionais de saúde Entender Saber Sinal De cores Todas elas Todas elas Todas elas Principalmente Qual? Que a gente tem Mais a característica Né? Vamos lá O amarelo O laranja A escala Está nessas Situações Que faz Não consigo Não deu Para ler não O pessoal Do SAMU Abscesso Pus Que não sai Da pele Formando Uma oração Está lá em cima Tumor Ah, para escrever Tudo bem Tumor Ab Abscesso 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 Eita Agora o português Falhou É abscesso Abscesso Agora falhou Abscesso Agora nunca mais Luzi essa palavra Não Tem Alguém Alguém puder Já ajudar Para não ter Que procurar No Pai dos Burros Furúnculo Furúnculo Tem acento É mais comum Abs 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 No ABC Abs Sim Então estava certo Quando eu coloquei Primeiro Abscesso Obrigado Meu Pai dos Burros Está aqui na minha frente Obrigado Abscesso Abscesso Vamos parar Para o professor Nos ajudar Vamos parar Para o professor Nos ajudar Olha Vermelho Vocês vão anotando Aí O garotão Vai pegando Depois É Verde A cor Que sai Tudo bem Pronto Então as cores Vocês precisam Trabalhar As cores Então eu tenho Amarelo Eu tenho Vermelho Eu tenho Laranja Eu tenho O verde O marrom Tudo começando Com as letras Tá Azul Não tem nada Saindo do corpo Azul Não É roxo É roxo Que fica na porrada Ou o que for E aí Aqui é rosa E aqui é roxo Na mão Mas fica mais marrom Água Banho Água Sede Lábios azulados Eita tem Tá bom Você ganhou Você venceu Já vi Uma de nossas técnicas Relatar Que levou A vítima De atendimento Até A Não li não Veja aí Água Cianose Pronto Cianose É um azulado Tá Eu vou você vencer O azulado Cianose Azulado Tudo bem Eu sei Cianose Tudo bem Vai ficar igual Seu pescoço Quando ele pegar É Quando ele pegar Vai pegar o pescoço Ameaça Palidez Pronto Palidez A gente diz O cara tá branquinho O cara tá amarelo Mas tá branquinho Então como é que vai fazer E que terícia É Vê aí as coisas Água Banho Água Sede Água Lavar Se eu quiser Água Se eu quiser água pra tomar banho Eu não vou pedir água Gente Né Vou pedir o chuveiro Com a mão só Aqui na frente é chuva Chuva Chuveiro Chuva Chuveiro Cururido Coceira Vai anotando aí Se eu quiser água pra tomar banho Eu não vou pedir água Eu vou pedir chuveiro Ponto Se eu quiser água pra beber Pra tomar Eu vou fazer água Pra beber Se eu quiser água pra lavar as mãos Eu não vou pedir água Eu vou dizer que eu quero Lavar as mãos Vocês estão me entendendo? A coisa é Objetivo e direta Né Então Se você precisa dizer Pra pessoa Que é pra lavar a região Você vai Ó Que aqui você tá segurando Sabão E tá esfregando Entendeu, Bruno? Pra você mandar lavar o braço Pra lavar o rosto Pra tomar um banho Pra o paciente Chega fedido de mijo Então você vai dizer que tem Né Lavar, lavar, lavar Então se for uma ferida Que tem que ser lavada com sabão Você lavar, 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 lavar E aí a água Pra poder então Depois enfaixar Se for o caso Né Não sei A situação aí Tô só colocando Tô só colocando Hipopotizando Tem autoclave lá em cima E aí eu anote Algum ou alguém Algum ou alguém Ó Algum ou alguém Então Alguém Alguém pra ajudar Alguém pra ajudar Então eu tô pedindo Então eu tô pedindo aqui Alguém pra ajudar Sinal de aposentado Aposentado Esse sinal de aposentado Ele é o AP E tem esse aqui Que é o pendurado Esse aqui é o BPC Esse é o AP De aposentado E esse é o de BPC O que é que é o BPC O benefício Da prestação continuada Que muitos têm Que tá no nome da mãe No nome do avó Né No nome das coisas Vejam Eu falei o sinal de Vômito Sinal de arroto Se surdo não escuta Ele não sabe Não sabe que existe E aí fica difícil Eu Isso me fez lembrar Uma família Das crianças surdas O pai Isso aconteceu No interior do estado Lá pro lado de Ipojuca Eu tava dando aula E a professora chegou Pra contar a história Que a família Praticamente toda de surdos Tinha questão congênita E laços familiares Com sanguinidade Então a família Tava toda de surdos E E as crianças A professora Foram contar Pra professora Uma delas Que o pai Deitava na carredeira E as crianças Botavam o ouvido Na barriga do pai E dava uma risada Porque ficava escutando Os movimentos Peristálticos Até o pai peidar Então era uma coisa assim De engraçado Cômico Ao mesmo tempo Porque as crianças Descobriram Os movimentos Peristálticos Acontece que Nessa situação Do arroto Não é Vomitar Então praticamente Não tem o sinal E o que acontece Com o arroto É o gás Saindo da alimentação Do estômago Saindo Pela boca Mas isso Não é vomitar Não pode ser Nada característico Do vômito E como o arroto Faz o ar Surdo Não escuta Morreu o assunto Não tem sinal Depois eu vou procurar Mas Este aqui Também não tem Sinal Como é que vai ser O sinal de atendimento Esse eu já tenho Na aula passada Eu já disse a vocês Sinalzinho De posso ajudar Lembram? Posso ajudar Você me ajuda Ajuda você Então Eu vou atender você Eu vou ajudar você O que é que você quer Então Atendimento No caso É ajudar O Faço O que Você Quer Então é isso aqui O que é que você quer Posso ajudar No caso Posso ajudar O que é que você quer Então precisa de que O que é que você quer Precisa de que Sinal de banheiro Com a letra B Banheiro Banheiro Por favor A gente precisa fazer uma certa Uma paciência Estatualizada A gente precisa fazer uma distinção Banheiro Porque se o surdo Diz Xixi Né Gera muitos surdos Inclusive na Na região Norte Nordeste Alguns nordestes Fazem muito também Porque contaminou O Brasil todo Esse sinal Para xixi Esse sinal Aqui ó O chifrudo Em cima do braço De xixi Mas eu já falei Para vocês aqui Em sala Que você não vai no banheiro Só para fazer xixi Você vai fazer dez coisas Dentro do banheiro Inclusive o xixi Então Não dá para você dizer Vou fazer xixi Não Então Banheiro Esse é o sinal Mais estilizado Mais Educado Digamos assim Banheiro Banheiro ali Vai Então vamos ensiná-los A usar o banheiro O sinal de banheiro Corretamente Sinal de bisturi Com a letra B No caso Agora vamos para cá Então ó Bisturi Se for faca É uma faca Se for tesoura É tesoura Bisturi É bisturi Se for um facão É um facão Tudo bem Vejam aqui as palavras Bom Em três formas Bom enquanto Pessoa curada Bom enquanto Eu estou bem Bom enquanto Normal Bom enquanto Pessoa curada É Estava doente Doente Não Bom Saúde Entendeu agora? Então Bom Saúde Então Quando eu boto O bom curado É o bom Saúde Bom Estou bem Tudo bem Estou bem Tudo bem É só isso Tudo bem Tudo bem Tudo bem E o bom normal Sinal do normal 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 Tá Virando a polpa digital Para frente Lembrar Lembrar Normal Aqui é com a unha Para fora Lembrar É polpa digital Deslizando E a unha É normal E o B BC Que a gente Já tinha falado Esse calma Todo mundo já sabe O que eu mais falei Até agora Então Sinal Para Calma O sinal Para estar Cansado É esse Cansado Cansaço Se for aceito É só sorrir Aceito Cansado Aceito Então Só para vocês verem Que a expressão facial É que mudou Cansaço Cansado Oba Olha aqui A diferença Aquilo que eu tinha falado Da respiração Lembra? O cansaço Respiração Ofegante Baixa Oxigenação Então Você vai estar Apresentando Uma característica Da respiração É essa aqui É diferente Desse cansado Para fazer a distinção Do cansaço Da respiração Ofegante Baixa oxigenação Do cansado Cansado Fisicamente Tá? Exausto Pronto Tranquilo E casado E casado Se tirou o N Já ficou Casado Separado Casado Separado Com D Divorciado Professor Professor Pode ser Pode ser assim Esse tal Com licenciar E tem uma turma E todas as outras turmas Iam ser totalmente AD Só que quando eu dei A aula Na terça-feira Das 6 horas para fazer a abertura, o pessoal pediu para ficar junto. Eu tive duas, três semanas, depois juntei todo mundo. Porque senão o desgaste era muito grande. Para mim, é muito grande. Tem um dia todo de trabalho e deve ficar até agora. Na sexta-feira, também ia ser totalmente à distância. E eu deixo as pessoas. Então, aí, quando eu fui fazer a abertura, pediram para ficar todo dia. Então, reduziu, de fato. Mas as outras pessoas estão lá à distância. Então, para mim, o que vai importar é que eles façam uma atividade, que eles aprendam o material, apreendam o material, para que a gente possa fazer a diferença. Se não pode... Muitos alunos, muitos alunos, muitos estudantes do curso, eles estão estudando ainda. Tem aula, tem plantões. Tem gente que vai ficar na terça, quando tiver plantão na terça, vai para a sexta. Agora mesmo tem um aluno que só vai poder e sexta-feira, hoje, ele não pôde participar. Ele disse que teria, estava... Então, cada um está dentro do seu limite, da sua possibilidade, do seu esforço, do seu sacrifício, para buscar melhorar. Essa é a proposta que a gente tem que acreditar que vai fazer a diferença. porque a gente só escuta, inclusive, inclusive, hoje, hoje eu recebi um e-mail pedindo para eu olhar um vídeo de uma faculdade que faz curso de Libras e lá, lá, nesse curso, a mulher está falando. Ah, porque minha filha reclamou, porque foi, não foi assistida direito, porque isso, aquilo, 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 o outro, tem muita vergonha, tem que ter intérprete. Quer dizer, então, não é o intérprete. Como é que vai fazer um melena, um... o arroto, o vômito, as fezes no sangue, sangue nas fezes, ou sangue na... na tosse, no escarro, ou... Como é que vai fazer tudo isso? São muitos detalhes que são o profissional de saúde. Eu preciso, inclusive, tem coisas aqui que eu... Eu me enrolei todo quando foi na hora de fazer o mapa. É porque eu já fiz o mapa, eu sabia como fazer, aí os alunos disseram, não, Router. Esse Router, eu não conheço. Aí eu fui na internet e vi que ele muda a questão dos fios no corpo. Mas, praticamente, vai fazer esse histórico, esse traçado também cardíaco para ver a disritimia. E quem não sabe o que é disritimia? Aí vai dizer... O que é isso? É o exame que fica lá marcando? O coração está todo... Logicamente, aqui está exagerado porque ele não está dentro de uma caixa que deixa ele fazer isso tudo. Mas ele vai estar fazendo todo um movimento descontrolado, descontensado. e não o teste visível. Ali é só observação. É uma leitura do eletrocardiograma. Mas é isso. A gente vai com a ajuda de vocês conseguindo trazer e fazer e construir uma nova sociedade. Deus que saia. a gente vai que Obrigado.